Figurou lixa no seu sonho? Um internauta compartilhou conosco o seguinte Eu sonhei que ganhei um pedaço de lixa de parede Fiquei intrigada pois é algo novo que nunca sonhei antes Bom, pra você está sendo disponibilizado ferramentas e dispositivos Que podem fazer de você uma pessoa mais qualificada Porque era um pedaço de lixa, então pode representar compartilhamento Existe alguém que está disposto a colaborar com você É um momento bom pra você refletir Pra você ver consigo mesmo se não seria conveniente Passar por um processo de aprimoramento Um processo aí onde você venha a polir a si mesmo Se tornando melhor e maior Existe uma transição Existe um começo positivo pra você Desde que você esteja disposta A admitir que precisa se tornar melhor Porque quem produz o sonho é a parte subconsciente da sua psique Mas produz na linguagem arquetípica codificada Justamente pra não bater de frente com a opinião consciente do sonhador Respeitando sempre o arbítrio Cada um faz com a sua vida nessa dimensão, nesse planeta O que bem entender Aquilo que achar conveniente O subconsciente ele é ultrapoderoso Esse é mais um motivo pelo qual ele não bate de frente Com a opinião consciente da sua psique E nesse sonho é como se o seu subconsciente entregasse a você Uma ferramenta de autopolimento A partir do momento que você é humilde de coração E reconhecer que certos aspectos da sua vida precisam ser removidos Você precisa ter os seus caminhos apleinados Você terá melhores resultados Porque existe a manutenção de algo para fazer na sua vida Muito provavelmente é no tangente As qualificações que distinguem a sua pessoa Pode ser que você esteja sendo grotesca Com certos aspectos da sua vida Consigo mesmo Ou com certas pessoas também Pode pressupor aí A necessidade de purificação Para que você tenha aí Resultados Que venham de encontro aquilo que você julga ser o bom O bem e o belo Para a sua vida Quando você Deixa o seu ego de lado A centelha divina atua na sua vida E os resultados Acabam favorecendo você sim Porque o Todo-Poderoso Tudo pode E é ele que age na sua vida Quando você admite Que o seu ego Não pode ter vez em vós Porque as pessoas Quando elas têm o ego muito inflado Elas acabam sendo preconceituosas Acabam rotulando coisas Pessoas e espíritos E Esse comportamento negativo Pode Trazer para a vida da pessoa Para a psique dela É um prisma Que Carece aí de Purificação De melhoramento Quando você Confessa que precisa Se tornar melhor Que precisa De conhecimento O cosmos se alegra E ele favorece A sua jornada A sua caminhada Não tenha medo De abraçar algo novo Aceite De bom coração E veja com bons olhos As críticas Que você recebe Porque o seu próprio Subconsciente Acredita que você Precisa sim Fazer renovação Agora eu quero que você Alargue um belo sorriso No seu rosto Porque quando você Vem para o meu canal Ao seu pavilhão mental Vai clareando mais E mais A medida que você Se permite Ser iluminado Porque o escopo Do meu trabalho Prospeca bem Para todos O amor cristão Que desconhece Limites e fronteiras Obrigado Para o seu like Se inscreva No meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso Largo no seu rosto Porque se você Chegou no meu canal Prova que você Vocês são sim Os sonhadores Mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito amor Muita gratidão Por assistir Os meus vídeos E aí